que honra e que medo de estar aqui ao lado do meu amigo Cadu Ribeiro, pra quem não sabe primeiro boa tarde a todos, boa tarde quem tá aí assistindo a gente, oi Judite, oi Judite você é tão linda, o Cadu tá com um voz tão poderoso, mas tão poderoso é, passei um negócio nos lábios né, pra pessoa poder focar no que eu vou dizer, com veneno tem veneno Judite, ixi Brasil, e eu tô com o Rafael dos Anjos né, então assim, tem que ter um toque como é que é essa história? Tem que ter um toque? Um toque, é porque é assim gente, eu e o Rafael, a gente tem cada história, eu e o Rafael e a Ana Júlia, mas a gente conta um dia quem sabe, tem ideia tudo é tá ficando interessante isso aqui, pena que a gente tem um palácio de São Paulo, fecha o índice vamos falar de São Paulo, por favor, porque eu estou de óculos hoje, não posso transpirar vamos falar dela, vamos começar com ela, ela é lindíssima Cleo Pires, atriz, Cleo Pires que usou e postou um look ai que susto, eu achei que era eu vira rainha das trevas ai a Cleo, foi pesado, não foi? eu acho que ela tava numa mistura né, ela tava meio, eu viro a rainha das trevas, ela tava meio cisne e negro né ela anda meio dark, não é? ela anda muito dark, eu acho que ela tá no momento de ela parece tão feliz, tá casada e tá vivendo mil amores mais dark esse mundo ai só parece, porque o ano passado também, quando ela tava naquela explosão de hormônios que ela tava um pouquinho maior né, na numeração, ela também falou a mesma coisa também, que também tava bem também e a gente percebe que não está bem magra ela tá né? o Cadu? você acha que ela fez a própria maquiagem? porque eu vejo claramente a tentativa de fazer um delineado, ai não deu certo e foi grossando não deu certo e foi grossando você sabe o que é o mais cenebroso? o que? porque não, não foi ela que fez, pra um profissional nossa! mas o profissional faz o que a gente pede também né? esse ai eu dava conta ou não ou ele tenta né ou não, ou tenta a gente descobriu agora porque que ela tá brava entendi ele fez um delineado, ai ficou grosso um lado, ai ele foi, ele foi fazendo um fumo do outro foi esfumando e esfumando quando viu grudando a sobrancelha pergunta, pergunta que não quer calabaxi, você usaria? de jeito nenhum ai que bom, porque não deixaria nem a Lorena, que nem a Lorena deixaria né? não, de jeito nenhum nem a Lorena deixaria que é nossa maquiadora muda a página, Sofia Abraão, essa atriz maravilhosa que compareceu também a um dos desfiles de pijama? de pijama? então Judit e Rafa foi de pijama? daqui é o que a vó faz, pra ficar quentinho é, esse pijama inclusive quentinho é sem perna né? é, esse pijama inclusive eu já vi o Rafa usando na casa dele mas como foi? peraí, precisa de toque depois de pijama? eu vou revelar algumas coisas esse é um pijama muito parecido que o Rafa usou quando? na noite de novos é o Ed que ele tava, eu tava junto há muito tempo atrás mas vamos falar da Sofia que assim não arrasou é, não arrasou nesse look no caso ela foi até sem maquiagem pelo jeito e detalhe, ela é uma digital influencer olha que doido ela é uma digital influencer da moda porque eu sei que todo mundo tá usando até aquele chapéuzinho de crochê não era assim? mas aí a gente tem que tomar um pouco de cuidado né? ela podia tá usando essa é o evento né? é um evento que o Jim tá falando de moda né? das tendências pro ano que vem ou pra agora né? que tá tudo muito imediato e ela foi assim, sem ditar essa tendência ainda mais ela tá bonita a roupa, eu usaria você usaria? essa eu usaria só que eu usaria no mercado usaria no mercado usaria ó, mas eu vou dar um toque no aniversário de criança no domingo vou dar um toque se ela tivesse colocado uma bota num tom terracota tivesse feito uma meia rastão boa boa uma meia rastão tivesse feito um rabo de cavalo e um olho muito marcado sabe? ela tem que ficar lindo ela ia ficar igual a Cleopiria não ia ficar bom não mas não ficou muito não gente não é muito solto ali não? aquela parte ali é meio largo ali nem tudo na vida é justo é conforto vai nesse sentido eu gosto é conforto a única coisa justa é só a herança da Luciana Jimena o resto a gente toca pra frente justo pra quem né? tem que ver aí que tá né Brasil ai ai vocês são maldosos demais quem mais? quem mais? Camila Queiroz agora vamos a Camila a modelo Camila Queiroz ela que desfilou mostrou bastante ousadia muito ousadia ela mostrou verdades nada secretas é na verdade o desfile uma super heroína né parece uma super heroína parece uma super heroína só que aí ela pôs um cinto olha que legal o que que você quer ver Rafa? vem aqui atrás pro Rafa porque ele tá com problema essa aí é outra a idade são dois looks né? a Clã tá com dois looks o que que você quer ver Rafa? me conta ela tá com cinto tampando né? os seios o que que é? isso ela tá com uma calcinha mais levantada pra mostrar um abdômen definido lembrando que na televisão Rafa Ana Júlia minha amiga se você está assistindo desliga a tv Ana Júlia me liga que eu faço esse look pra você o dia dos namorados que vai pegar fogo vai ficar bem melhor vai vim ó outro Gabriel ó bem ousada né muito ousada detalhe acho que quando a gente vê na televisão assim é muita ousadia e é isso que pediu é isso é uma coisa e parece muito também jaqueta de moto e o que que parecia? muito verdade secretas né gente só que detalhe assim não é lançamento pra alguma coisa tipo assim algum teaser essa roupa dela alguma coisa? você acha? poderia ser poderia ser às vezes é um toque do que tá vindo aí né acabou a briga lá com o autor e agora às vezes é uma um detalhe e você vê que até o cabelo dela até o cabelo a coloração tá combinando não e ela assim né e esse cabelo partido no meio de novo? eu acho de novo Judite é uma tendência agora né o cabelo partido no meio mais lambido a Basti já tá arrumando dela tô moda não vai? eu acho horroroso gente eu também pronto falei esses dias eu vi a Débora Seca num programa de televisão aí com essa mesma sobrancelha e eu achei que nossa parece que assustou é feio né e aí no caso é a gata do Batman é aí é bem assim ó eu vou te pegar eu posso só contar um detalhe? vai às vezes a gente vê os artistas na televisão e a gente acha que eles são assim né nossa altos igual o moço que tá arrumando namorada agora né é é calma até gaguejou calma você também vai se inscrever mas não é possível Brasil eu não aguento mais gente olha a Melias pelo amor de Deus balança balança coração é no balan geral isso gente esquece mas o que eu vou falar sobre isso esse moço a gente acha que ele é grande mas ele é da mesma altura da mesma altura que a minha aí você mediu então você mediu para calma que eu vou fazer a próxima etapa agora esses dias eu estava numa loja de uma das nossas parceiras e aí uma senhora falou assim nossa você é o moço do raio x dos famosos? eu falei sou eu mesmo nossa eu achei que você era mais magro nossa você está te emagrecendo? então achei tão bom isso gente porque comigo não funciona todo mundo acha que eu que eu sou mais gordinha aqui não sei abaixo todo mundo me encontra na rua fala que eu tenho nossa Rafael nossa eu não imaginava que você tinha dois metros de altura aqui é onde está isso? verdade 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 é verdade partiu Sasha partiu Sasha partiu Sasha partiu Sasha e João Togueres partiu Sasha e João Togueres o que é isso? vamos falar da Sasha do que é? e o João e o João olha lá e aí agora ele foi de pijama mesmo me conta agora é pijama mesmo Não, hoje, na hora que eu e a Maria fazendo a pauta, eu falei, gente, a Sasha tá bonita. Eu acho que a Sasha tá numa cor bonita. Uma elegância, né? Você não acha que a bluzinha dela combinou com o tom da minha gravata? Não seria mais interessante? Interessante combiê. Com o pijama dele também. Interessante o quê? Não, é interessante que a foto fosse outra, né? Poxa vida, que que é isso? Ah, que que é isso? Agora, a Sasha tá linda com o cropped, com, né? Eu achei linda. Um bronze super lindo, uma cintura, assim, 36. Mas o João, ele tá fazendo, sabe aquele personagem de um monstro S.A.? Sabe o monstro S.A.? Sei, é o Sullivan. Gente, ele tá muito monstro S.A., gente. Não é nem pijama, é um monstro S.A., porque ele é todo magrinho. E aí, ele pôs essa roupa e deu uma fofada nele, né? Uma fofada. Uma fofada é ótimo, né? Ele ficou três tamanhos da Sasha. Talvez ele tivesse com frio. Não, mas ele ficou tipo o Rafael, quando tá na rua, né? As pessoas acharam que ele tem dois metros de altura. Ai, entendi. Ficou afofado. Mas ele ficou a cara do Rafael e a Bati olhando. Sacada. Ai, meu Deus. Ai, gente, é isso, né? Posso mandar beijo? Manda, manda beijo, beijo, beijo. Beijo, beijo. Agora, vou dar de pijaminha também. Gente, você tem que seguir a Bati nas redes sociais. Ela posta tudo, até ela de pijama. Siga lá. Gente. O Rafael só posta o treino. É, ultimamente é. É, minha vida é treino. É treino. É treino.